Música Olá, quarta-feira dia 6 de novembro e o Estação Cultura está entrando no ar e hoje é dia de feira do Livro de Porto Alegre, então nós vamos falar direto lá da Praça da Alfândega. Também teremos uma conversa sobre o espetáculo de teatro de bonecos Circo Rapadura que está na programação do palco giratório Sesc. E o som ao vivo aqui no estúdio fica por conta do Induo, formado pelo Luizinho Santos e a Petty Krieger. Começamos o Estação fazendo contato com a Paula Coutinho, que está lá na Praça da Alfândega, no centro histórico da capital gaúcha. Ela nos traz informações da edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. Falamos ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 70, em meio ao centro histórico de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, onde acontecem muitas atividades e uma das programações é agora na sexta-feira, a partir das três horas da tarde. E o destaque vem sendo promovido pelo Bando de Brincantes, um coletivo de arte, do qual a integrante Viviane Jogueira está aqui com a gente para conversar um pouquinho dessa atividade tão especial, programada ali, para a sexta-feira, a partir das três da tarde, na Biblioteca Pública do Estado. Viviane, conta um pouquinho para a gente. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Do que vocês prepararam aí para essa sexta-feira especial? Boa tarde, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui na TVE. Queria convidar todo mundo para ir na sexta-feira, na abertura do programa formativo do nosso desenho animado, Jogos de Inventar, que vai ter a segunda temporada. E a gente vai lançar um programa que, durante toda a execução do projeto, nós vamos ter cursos gratuitos para a gente poder contribuir com um audiovisual mais democrático, com a formação de profissionais negros e negras, pessoas indígenas, periféricas, que dificilmente conseguem estar nesse lugar do audiovisual. Esse desenho animado, ele já foi, na sua primeira temporada, para diversos países e foi lançado nos Estados Unidos. E a gente vai contar aqui com uma convidada muito especial nesse primeiro dia, que é a Kathy Perkins. Ela vem, ela é a pessoa que mais publicou dramaturgia negra no mundo. Então, ela vai vir aqui para falar sobre as sete antologias de dramaturgia negra que ela publicou, conversar com as pessoas sobre essa importância da representatividade, já que o nosso desenho animado, ele tem isso, ele busca trazer a beleza da diversidade, a representatividade da população brasileira, para as nossas crianças, desde pequenininhas, elas possam se sentir emocionalmente integradas dentro do conceito que eu desenvolvi, que se chama de democracia estética. Então, a Kathy vai estar nesse dia com a gente, mostrando esse trabalho, assim como a equipe do Bando de Brincantes, um elenco totalmente negro, uma equipe majoritariamente negra, com pessoas incríveis, que fazem parte de uma história de quase 20 anos. E esse projeto, tenho que falar, é claro, ele é financiado pela Lei Paulo Gustavo, pelo Instituto Estadual de Cinema, é a Secretaria da Cultura e o Ministério da Cultura, além de uma ampla programação que a gente tem depois. É uma oportunidade exclusiva também, a gente pode dizer, de trazer uma intelectual tão importante, como o Kathy Perkins, para abordar esse tema de gênero, raça, inclusão, noção de pertencimento, e sinal de que essa troca que começou com o encontro de vocês nos Estados Unidos, Viviane, deu frutos e está se disseminando. Como tu disseste, já são 30 países que tiveram a primeira temporada dos Jogos, e agora vocês preparam essa segunda. Como é que vai ser a dinâmica? O que o público pode esperar desse encontro ali na Biblioteca Pública, na sexta-feira? Então, nesse dia a gente vai falar um pouco sobre a proposta do desenho animado, depois a gente vai falar sobre essas pesquisas que a gente desenvolve, de uma forma muito descontraída, mas também cientificamente embasada sobre o ser humano como um ser estético, que desde a primeira infância se descobre, se constitui na sociedade por meio de propriedades artísticas e estéticas. Aí a gente vai focar, é claro, na Kathy. A Kathy é professora emérita da Universidade da Carolina do Norte, e também de Innos, mas ela é também iluminadora. E ela vem para fazer a iluminação do nosso espetáculo Bandu Bambá, que é sobre diásporas e infâncias, que estreia na Casa de Cultura nos dias 13 e 14, financiado pela Funarte, estreia no Teatro Carlos Carvalho, com entrada franca para as escolas públicas. A gente está muito feliz. E a Kathy vai ser nossa iluminadora e debatedora também. No dia 14 temos um outro programa formativo, assim como no dia 10, no Teatro de Arena, tem o encontro pessoas da técnica, que ela já viajou mais de 40 países trabalhando, e ela sempre procura mulheres da técnica principalmente, todas as pessoas são bem-vindas, especialmente mulheres negras, pela trajetória dela como uma mulher negra, uma mulher negra que inclusive tem um prêmio na Broadway, que é em nome dela, que é para mulheres negras, que é a Kathy Perkins Behind the Curtain. Ela também recebeu recentemente o prêmio de melhor iluminadora no prêmio geral da Broadway. E é uma pessoa muito gentil, muito próxima, e que ficou muito encantada com o trabalho que a gente desenvolve. Então, a gente tem uma parceria com ela há quatro anos. No Bando de Brincantes, a gente tem quase 20 anos de história de arte para a infância, com esse olhar para a negritude, para a diversidade, para a beleza da gente receber pessoas imigrantes no nosso país e poder ir para outros países também. Então, o Bambu Bambá, por exemplo, é não verbal, e é voltado para essa questão da imigração por meio do que eu chamo da lógica lúdica infantil. Ou seja, a gente sempre trabalha com essa ideia de como empoderar as crianças que não estão na cultura hegemônica, como fazer com que elas se sintam representadas, com que elas se sintam felizes e empoderadas, sem deixar de ter os seus momentos de tristeza, de desafio, porque a vida é assim, mas terminando, quando elas saem do espetáculo, elas saem. Olha, a minha história é importante. Também, quando ela é uma pessoa do local, por exemplo, no caso da imigração, pensar, uau, que máximo que é ter pessoas de outros países no meu país. Que oportunidade para mim, né? E aqui em Porto Alegre a gente tem uma população imigrante gigantesca. A gente fez um encontro com várias associações de imigrantes do Senegal, de Angola, da Venezuela. Enfim, não vou nem lembrar de dizer todos, mas todo mundo com essa intenção da gente se conhecer, se respeitar, aprender na diversidade, né? Essa riqueza cultural, né? Viviane, é um momento que deve ser de muita alegria também para ti, como dramaturga, né? Que trabalha esses conceitos, né? Para trazer para a cena. A gente está quase encerrando a nossa conversa, mas eu queria que tu comentasse também que isso tudo acontece, né? Deve ser muito simbólico. Nesse mês, que a gente comemora o dia 20, né? Dia da Consciência Negra. Pela primeira vez agora, em feriado nacional. Fala um pouquinho do simbolismo disso tudo. Isso está acontecendo agora também. E dessas conquistas, né? Da data, especialmente. Com certeza, né? O Oliveira Silveira nos trouxe esse presente da gente poder pensar o dia da Consciência Negra por meio das lutas da negritude, né? E a gente preparou toda essa programação que, inclusive, no final do mês, no Porto Alegre em Sena, a gente vai estrear uma peça chamada A Desconhecida Lenda de Maculele, que traz uma história que eu comecei escrevendo lá na Noruega e terminei, continuei o processo aqui nos quilombos, em Porto Alegre. Justamente, essa luta pela liberdade do povo negro junto com o povo indígena. Então, e também no Porto Alegre em Sena, a gente vai ter a leitura de um texto chamado Florence, da Alice Childress, que é uma das autoras mais, uma das autoras negras mais proeminentes dos Estados Unidos, num texto inédito. Então, assim, é muita programação, tudo de graça, tudo com essa intenção da gente dialogar com a comunidade negra de Porto Alegre, que é de onde viemos e quem somos, mas também com toda a sociedade como um todo, porque a gente precisa, evidentemente, de um amadurecimento como sociedade. E aí eu convido, a maneira mais fácil é entrar lá no Instagram e colocar arroba bando de brincantes, que vocês vão nos achar, ou arroba vejulgueiro, também, no meu Instagram pessoal, vai ver tudo que a gente está movimentando, todos esses processos. Nossos encontros são muito afetivos, muito dialógicos, temos para profissionais e para as crianças, e contamos com a presença de todo mundo lá para conversar com a gente. Que bom, está dado aí o convite, fica aí uma agenda ampla de programação. Muito obrigada, Viviane Juguero, dramaturga. Vamos fazer a lembrança para o evento mais próximo, que é agora, na sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, ali na Biblioteca Pública do Estado, na Riachuelo, um debate importantíssimo aí com a presença dessa intelectual norte-americana, Cat Perkins, com a presença também da Viviane Juguero. A gente volta com vocês aí no estúdio, no Estação Cultura. Muito obrigada, Paula. Amanhã tem mais informações direto da Praça da Alfândega, da Feira do Livro de Porto Alegre. E agora vamos ouvir música boa com o Hindu, formado pela Bete Krieger e o Luizinho Santos. Eles estão lançando um projeto que tem como objetivo ampliar a percepção estética do público a partir da audição comentada e crítica de músicas autorais. A gente conta mais daqui a pouco. Até com vocês, Bete e Luizinho. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Beth Krieger e Luizinho Santos. Daqui a pouco tem mais e a gente ainda bate um papo. E agora vamos falar do Circo Rapadura, um espetáculo de teatro de bonecos onde todos são palhaços e protagonistas de um mini picadeiro. E quem está aqui para nos dar mais detalhes deste circo super especial é o bonequeiro Cacacena. Seja muito bem vindo Cacá, tudo bem? Tudo bem, obrigado, muito obrigado, uma alegria estar por aqui. O Tim então é o grupo mais antigo em atividade, não é? 70 anos está comemorando então nessa data super especial e tudo começou com a sua avó, não é? Que momento celebrar, não é Cacá? Pode pegar o microfone por favor. Ah sim, opa, desculpa. Eu vim de uma família de bonequeiros e esse grupo foi fundado pela minha avó, a dona Odila Cardoso de Sena, em 1954. E o meu pai com 14 anos de idade começou a manipular esses bonecos. Então fundaram o Teatro Infantil de Marionetes, aqui em Porto Alegre, lá em 1954. E agora estamos festejando 70 anos com esses bonecos super bonitos, um diferente do outro. Foram bonecos criados para apresentar, primeiramente em escolas, na vizinhança deles. Mas depois eles receberam um convite para vir trabalhar na televisão. Na primeira televisão do Rio Grande do Sul, seguramente uma das primeiras do Brasil, nos estúdios da TV Piratini, que eram esses estúdios aqui onde hoje é a TVE. Que legal. E daí você deu seguimento a esse trabalho, não é? Se especializou. E hoje em dia você é bonequeiro, também diretor e ainda confecciona esses bonecos. É, então, na verdade eu tive a grande sorte de nascer nessa família, né? E quando eu nasci esses bonecos todos já existiam. Eu dividia o quarto com eles. Quando eu era criança eu morava no mesmo quarto que esses Marionetes todos, né? E nesse grupo da minha família eu comecei a trabalhar com oito anos de idade. Fazendo contra-regraje, abrindo a cortina. E também manipulando alguns bonecos mais simples, assim, lá no começo. E fui trabalhando sempre, nunca deixei de trabalhar. Com 13 anos eu fundei um grupo de teatro de luvas, o grupo Rapadura. Depois eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhei com o Grupo Sem Modos, trabalhei com uma série de outros grupos, trabalhei também na televisão, na TV Colosso. E assim eu fui levando minha carreira. E há 14 anos então eu fiz o Circo Rapadura. A gente tá vendo algumas imagens aí do Circo Rapadura? É, estão lá os bonecos do Circo Rapadura. Conta pra gente como é esse espetáculo. O Circo Rapadura é um circo em miniatura, uma homenagem a todos os circos, né? Principalmente aos circos mais antigos. Essa foi a minha inspiração. E é um circo que eu já levo já há 14 anos apresentando em praças, escolas. E agora estou tendo... A gente do Circo Rapadura estamos tendo a honra de participar do 18º Palco Geratório. Que seguramente é um dos maiores festivais de teatro do Brasil. São diversos personagens que apresentam números diferentes, é isso? Isso, todos são palhaços. Palhaços e palhaças que apresentam suas peripécias. São bonecos em miniatura, então é uma manipulação muito precisa. Eles têm no máximo 15 centímetros e fazem todas as suas manipulações, suas acrobacias, seus números de mágica. Tudo nessa escala, essa pequena escala. E o interessante, não é, Cacá, que quando a gente pensa em teatro de bonecos, a gente vincula muito ao público infantil. Mas, na verdade, esse espetáculo encanta todas as idades, não é? Conta um pouquinho pra gente sobre essa tua experiência em relação ao público. É, o público... A gente abrange todos, todos os públicos, né? Claro que as crianças, é encantador trabalhar para as crianças. Eles são o futuro, o futuro público de teatro, ou talvez o futuro artistas de teatro. Estão ali entre eles, entre as crianças. Então, eu fico sempre muito contente de trabalhar para as crianças. Mas o teatro de bonecos, na verdade, ele surge nas praças. Há muitos anos atrás, em qualquer lugar do mundo, sempre houve teatro de bonecos. Então, eles eram os andarilhos, os titereteiros, os marionetistas andarilhos. Andavam por todas as praças. Levando, inclusive, informações de um povoado até o outro. Então, não era assim, digamos, diretamente ligado à criança. Talvez até ao contrário. Era uma coisa muito adulta, assim. Onde os bonecos tinham a liberdade de criticar os reis, criticar os poderosos. E ainda fazer piadas, piadas jocosas. E ainda transmitir informação. Bom, e você não veio sozinho hoje, não é? Veio acompanhado. Conta pra gente quem está aí contigo. Esse aqui é o palhaço pinguerito. Que é o que... É o contra-regra e é o que leva o circo adiante. Vamos lá. Vamos mostrar ele. Pinguerito! 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 E atenção! Venham todos para o 18º palco giratório do Sesc. É, ouçam bem, hein? Palco... Giratório! É! É! E amanhã teremos o Circo Rapadura às 15h no Teatro do Sesc Alberto Bins. Venham! Venham todos! Tragam a mãe, a vovó, a vovó, as crianças, todo mundo. E atenção, hein? Palco Giratório segue com muitas atrações. Até lá, pessoal! Não se esqueçam! Giratório! Que bacana, hein? Tá feito aí o convite. Quem quiser saber mais sobre esse espetáculo é só seguir o Instagram, arroba Circo Rapadura. Cacacena, muito obrigada pela presença. Parabéns por esses 70 anos de história e sucesso aí no espetáculo. Beleza! Muito obrigado, muito obrigado. E compareçam! Viva o palco giratório, pessoal! Tchau, tchau! Até a próxima! E agora vamos curtir mais uma música com a Betty Krieger e o Luizinho Santos. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. 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 Maravilha! E agora vamos conversar com a Beth Krieger e o Luizinho Santos sobre o projeto Hindu na estrada da música, a emoção e a escuta. Beth, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Obrigado pelo espaço para a gente poder divulgar esse trabalho e todos os nossos trabalhos que a gente sempre vem aqui. Explica para a gente, Beth, como que essa escuta atenta e crítica pode ser exercitada e aprendida pelo público em geral? Então, a gente queria trabalhar um pouquinho com essa formação de plateia. Na realidade, a gente vem fazendo isso desde a pandemia, quando a gente fez mais de 120 lives e a gente viu que as pessoas tinham bastante interesse em fazer a escuta e saber mais sobre as músicas, que a gente foi desenvolvendo isso. Aí a gente começou a adaptar esse trabalho para as nossas apresentações ao vivo. E como nós dois somos educadores, a gente começou a ver que isso era muito importante para a pessoa poder escolher, né? A gente brinca que é como se fosse um buffet de músicas, né? Que as pessoas só comem as mesmas coisas, só escolhem as mesmas coisas. Então, a gente queria interferir um pouquinho nisso e mostrar que é possível ampliar esses sabores musicais, vamos dizer assim. Com uma audição comentada, a gente pensa que pode chegar nisso. Então, a gente trabalhou em função de fazer uma parceria com a A Tempo, que é a Associação de Trabalhadores em Educação de Porto Alegre, né? E esse trabalho todo que a gente está desenvolvendo agora com eles, que é uma parceria, né? É pela Bolsa Retomada da Funarte, né? Que é a Retomada RS, que a gente vai fazer todo esse trabalho através desse financiamento, vamos dizer assim, que a gente foi contemplado. Legal! E qual o formato? Como se inscrever, né? Quem pode se inscrever? Então, ali no site da Tempa tem e no nosso Instagram também tem já a informação, tem o link para fazer a inscrição. E também pelo nosso telefone do Café Fonfon, que o Café Fonfon é o proponente, porque a gente vem trabalhando com a música, vamos dizer assim, com a música de qualidade, com audição, realmente audição, que não é um local que as pessoas vão para conversar enquanto a música acontece. Então, a gente vem trabalhando com isso. Então, o Café, eu acho que já tem essa tradição, vamos dizer assim, de fazer essa audição mais cuidadosa, né? Então, a gente veio juntando todas essas nossas possibilidades e colocou num projeto, que é esse da escuta, né? A emoção da escuta. A gente vê o quanto as pessoas se emocionam ouvindo a música e também quanto para o artista isso é importante para poder ter um contato, uma comunicação melhor do seu próprio trabalho. Legal. Então, os encontros serão nos dias 9 e 23 de novembro, ou sábados ali, né? Isso. Das 9 da manhã às 11 e meia da manhã e também dia 13 e 27 de novembro, às quartas-feiras. Isso. Então, das 2 da tarde às 4 e meia ali no Café Fonfon, que fica na Rua Vieira de Castro, número 22. E vocês queriam falar rapidamente, então, da programação do Café Fonfon? Isso. Para complementar esse trabalho das oficinas, a gente vai ter mais oficinas. Nós estamos fazendo essas duas para começar esse ano. Mas vão ter dois shows também que complementam a atividade. Então, daí, nos shows, a gente vai trabalhar a questão de falar sobre as músicas, mostrar exemplos musicais realmente, tocando ao vivo e conversando com as pessoas. Esse primeiro encontro é com as pessoas que são para formar mais pessoas, no caso, os professores, né? Que a gente fica imaginando isso sempre como uma... É aberto a todo mundo também. A gente tem um limite de 20 vagas. Então, quem quiser participar, se ainda tiver vaga, é tranquilo. E os shows são dia 9 e dia 21, aos sábados pela manhã ali no Café Fonfon. A gente optou por um horário diurno, porque a gente vê que, depois da pandemia, muitas pessoas deixaram de sair. Então, nós estamos aproveitando também o sábado, que tem a feira do lado, que tem toda essa movimentação ali no Parque Farroupilha. A gente está aproveitando esse horário também para poder trabalhar isso. Ah, com certeza. Uma ótima pedida aí para o sábado. E a gente tem a agenda do Café Fonfon também, que é bem lotada de informações sempre, mas vou falar um pouquinho sobre ela. Rapidamente, então, para a gente chegar. Amanhã, a gente tem o Ronaldo Pereira Quinteto. Na sexta-feira, a gente tem Aos Trancos e Barrancos, que é um show de duas cantoras sertanejas incorporadas por duas musicistas. No sábado, Somos Nós, o Hindu. No domingo, a gente tem uma feijoada. E na segunda, tem o Sarau dos Artistas. Na outra quinta, a gente tem o Matheus Alves lançando seu CD de 20 anos de comemoração da carreira dele. Que bacana. Muita coisa boa nessa programação. Bete Krieger, Luizinho, muito obrigada pela presença hoje. aqui no Estação. E assim a gente encerra a edição de hoje do Estação Cultura. A gente se vê de novo amanhã às duas da tarde. Vamos de música, então, para encerrar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.